Eu fico super feliz de poder estar aqui dando depoimento para essa data tão bacana que são os 25 anos da Gestos. Queria dar parabéns a toda a equipe pelo trabalho importantíssimo e necessário que reverbera não só no Brasil, mas também no mundo todo. É um trabalho que a gente vê que tem um resultado. A gente fica feliz de ter podido contribuir de alguma forma em algumas parcerias que a gente fez ao longo desse tempo. Espero que vocês tenham muito mais tempo de trabalho e que isso reverbere cada vez mais positivamente no nosso mundo. Beijo!